Olá, está no ar o programa Mulheres no Parlamento, com novas entrevistadas e novas informações. Vem aí o Dia Internacional do Idoso, que é comemorado no dia 1º de outubro próximo. O número de idosos no Brasil, com mais de 80 anos, pode passar de 19 milhões em 2060. Um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 1980, quando o Brasil tinha menos de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária. Na projeção de 2016, o país contabilizava 3,458,279 idosos, com mais de 80 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em comemoração ao Dia do Idoso, o Movimento das Mulheres do Legislativo, em parceria com a Associação dos Servidores da Assembleia e o Programa de Ação Integrada para o Aposentado Pai da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, vão realizar uma ação no próximo dia 27, aqui na Assembleia Legislativa, num show de talentos da melhor idade. E no quadro que elas fazem no Parlamento, a deputada Fernanda Pessoa, do Partido da República, solicitou audiência pública para debater os problemas dos portadores de doenças raras. Já a deputada Adelânia Noronha, do Partido da Solidariedade, teve um de seus projetos de lei aprovado pelo governo. É o que concede cadeiras de rodas aos estudantes das escolas públicas com problemas de dificuldade motora. E no quadro Prata da Casa, vamos conhecer o programa Biblioterapia, que a Associação dos Servidores está desenvolvido com a participação de servidores, deputados e da sociedade de um modo geral. Quem vai conversar com a gente é Jaqueline Assunção, filósofa, artista plástica. Você sabe o que é biblioterapia? Então aguarde só um instante e nós voltamos. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do breu das brumas, vem chegando a bandeira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. O programa Mulheres no Parlamento veio na sala do Movimento das Mulheres do Legislativo conversar com uma de suas integrantes, no caso a assessora Viviane Valle. Ela vai conversar com a gente sobre alguns projetos do movimento e também sobre uma nova ação que o Movimento das Mulheres está promovendo no dia 27 próximo, em homenagem ao Dia do Idoso. Viviane, obrigada pela sua participação conosco. Só para contextualizar, para que o nosso telespectador saiba melhor o que é o Movimento das Mulheres do Legislativo, que a gente sabe que começou com uma associação das esposas dos deputados. E hoje é uma coisa muito maior. Eu queria que você dissesse um pouco sobre esse movimento, o que ele tem feito. Tudo bem, Silvana, é um prazer estar aqui. O movimento, como foi dito, antigamente era apenas fechado para as esposas dos deputados e desde 2010 foi reformatado para abranger todas as mulheres que fazem esse parlamento, que fazem essa casa e também as mulheres que são do Estado do Ceará, mulheres engajadas em fazer acontecer, em fazer diferença no nosso Estado. Hoje, as ações do Movimento das Mulheres, elas continuam sendo ações de cunho social, mas também nós procuramos dar ênfase à mulher em cada coisa que nós fazemos, mulheres de todos os níveis sociais. Então, que tipo de ações nós viemos fazendo ao longo desse tempo, desde 2010? Nós temos feito doações a instituições que comprovadamente têm necessidade. A gente faz uma visita a essas instituições, levanta as necessidades, tem uma conversa com elas e a gente vai levar essa doação de forma direta e também de forma indireta. Como? Sendo ponte entre essas mulheres que têm algum tipo de necessidade, essas entidades com algum tipo de necessidade e as instituições privadas que querem ajudar e até outros órgãos também de cunho municipal e estadual. Então, as últimas ações também feitas dentro da casa, dentro da Assembleia Legislativa, o objetivo central é unir. unir as pessoas, como a gente fez no Natal do ano passado, o Correio do Amor. Nós fizemos também ações... O Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher, que a gente trouxe as rendeiras de vários lugares do estado do Ceará e que elas desfilaram a sua arte, desfilaram a sua beleza. E para a gente é um prazer estar colocando essas pessoas em destaque para que elas possam ser apreciadas por mais pessoas conhecidas, divulgadas e assim possam se fortalecer. E aqui dentro da casa, o que nós sentimos é aquela vontade de ser ação social da Assembleia Legislativa. Fazer essa ponte do social. Acredito que o movimento, como sempre fez ações de cunho social, ele continua, continua levando doações, continua fazendo esse tipo de atividade. Mas... Porque as pessoas em estado de vulnerabilidade social ainda são muitas. Sim, infelizmente ainda temos muitas pessoas nessas situações, né? Então, para a gente é um prazer poder estar fazendo essa pequena diferença. É uma honra enquanto representar essa casa. E acreditamos que dessa forma, dessa forma mais sensível, também levamos uma imagem melhorada da Assembleia Legislativa para quem não tem acesso a vir, a conhecer e faz alguma ideia que não tenha muito a ver. Ok. Agora, Viviane, vem aí o Dia do Idoso, né? Que é o dia 1º de outubro. E vocês vão promover um grande evento, antecipadamente, no dia 27, que é o Show de Talentos. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de um evento anterior, onde nós convidamos algumas mulheres para virem aqui à casa para conhecer, né? Essas mulheres são mulheres carentes e elas vieram até a casa, fizeram aquele tour pela Assembleia, ficaram encantadas, maravilhadas. E elas ficaram tão encantadas que, de uma forma espontânea, fizeram a apresentação, monólogo, nesse evento. E aí, a nossa presidente, Mary Costa Lima, ficou muito tocada com isso e surgiu essa ideia de privilegiar, prestigiar esse talento das pessoas da melhor idade. E aí, essa ideia foi tomando um cunho maior, foi tomando uma proporção maior, vieram pessoas a agregar junto com a nossa ideia, com o nosso sonho, e aí vai ser realizado e eu tenho certeza que vai ser incrível. Agora, esse show de talentos tem uma parceria também com outras instituições, né? Que, no caso, seria a Salsi e as outras instituições. Através do PAI, a CEPLAG também está nos apoiando, está em parceria conosco. Que é o Programa de Apoio ao Aposentado. Programa de Apoio ao Aposentado, exatamente. E outras instituições do município de Fortaleza, os CRAS, né? Esses lugares, CRAS, CRAS, também vão trazer idosos, né? A gente providenciou um transporte e eles virão pra cá assistir. Alguns irão se apresentar. Nós teremos três categorias nesse show de talentos. O show de talentos vai estar a categoria poesia, canto e o teatro, né? Que, no caso, serão apresentações de até duas pessoas. Teremos 20 apresentações. Será no dia 27, agora, próximo, uma quarta-feira. Começando às 15 horas, no auditório aqui do Prédio Anexo, João Frederico, no sexto andar. E vai ser, com certeza, mágico. Porque ver essas pessoas vivas, animadas, empolgadas, demonstrando o seu dom pra gente é uma riqueza muito grande. Viviane, como é que foi a escolha da comissão julgadora e quem faz parte dessa comissão? Nós procuramos buscar pessoas que têm vivência, têm experiência no meio cultural e artístico, né? E, prontamente, nos atenderam ao convite. Estamos muito gratos por isso. Essa comissão é formada pelo professor Alto Filho, a Tereza Porto, que é uma poetisa conhecida aqui na Assembleia, né? Uma mulher valorosa. E o regente do coral, que é o Elbano Caldas. Teremos também outros convidados que irão participar. Mas, lá no dia, vocês saberão. Vai ser surpresa. Ok. E vai ter também uma apresentação especial de um grupo chamado Estandarte de Emoções, formada também por jovens da melhor idade. Sim. São 11 mulheres incríveis, muito alegres, e que vão apresentar um chachado aqui, fenomenal. Vai ter Lampião, Maria Bonita. E, com certeza, vai ser um espetáculo à parte, essa apresentação. Essas mulheres estiveram aqui na casa, ensaiando, a gente pôde ver um pouco. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o que vão ver. Com certeza, Viviane. Já estou aqui imaginando como é que vai ser esse dia, com uma grande ideia que o movimento das mulheres teve. Aliás, o movimento está, cada dia, demonstrando que tem boas ideias, que está praticando, que tem boas práticas de gestão na parte da assistência social. Não está se fixando só nas doações. Está também promovendo esse lado da ação social, mas para o lado cultural, como já foi demonstrado aqui em vários momentos. Eu gostaria que você deixasse o convite para as pessoas, eu posso trazer minha mãe, maior de idade, eu posso trazer o meu avô. Explica para a gente, faça o convite e diga novamente o local, por favor. Então, nosso show de talentos da terceira idade, da melhor idade, é aberto ao público. Você é nosso convidado para estar aqui no dia 27, próximo aqui de setembro, uma quarta-feira, às 15 horas. Traga o seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe, quem você quiser. Crianças também serão bem-vindas aqui, porque nós acreditamos que as crianças são quem mais aprendem com as pessoas da melhor idade, que tem muito a nos mostrar, muito a nos ensinar. Então, vai ser um prazer recebê-los, estaremos aqui com um show, que eu tenho certeza que vai ficar na memória e no coração de cada cearense que estiver aqui. Obrigada. Muito obrigada, Viviane. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o quadro O Que Elas Fazem no Parlamento. Saúde ao povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúde ao povo e pede passagem à mulher brasileira. No quadro O Que Elas Fazem no Parlamento, você vai conhecer o trabalho de nossas deputadas estaduais nesta última semana. A deputada estadual Fernanda Pessoa, do Partido da República, promoveu a audiência pública na última segunda-feira, dia 18, para debater os problemas dos portadores de doenças raras, como neuromusculares, atrofia muscular espinhal e distrofia. Um dos pontos principais desta audiência pública é discutir sobre a portaria 199, que é para exatamente os hospitais aderirem à assistência à antrofia muscular espinhal, que seriam pessoas especializadas no tratamento, que conhecem realmente, e os primeiros cuidados, as primeiras orientações, e aonde os pais recorrerem ao tratamento, que é um tratamento complexo, precisa de terapeutas ocupacionais, precisam de reabilitação motora, também de todos os equipamentos monitorados. Então, é uma atenção muito grande que a família, no momento, precisa. E nós também vamos discutir também a antrofia de ducha. Essa antrofia é uma antrofia que normalmente se dá em meninos, e a gente percebe, se for diagnosticado precocemente, ele pode chegar, esses adolescentes, até 20 anos de idade. Normalmente, eles morrem antes, pela falta exatamente da atenção, de descobrir a doença. E você, os pais, os familiares, consegue notar alguma diferença no bebê, no engatear, que eles não conseguem, às vezes, nem se sustentar em pé. Já no dia 15 de setembro, ela subiu à tribuna da Assembleia para falar do mesmo assunto. A deputada Fernanda Pessoa também solicitou a liberação do medicamento Espirasa, pela Anvisa, e solicitou ainda que o medicamento fosse incorporado pelo SUS, para que mais pessoas tenham acesso. Ela é autora da Lei Estadual 16-076-2016, que considera agosto um mês de conscientização sobre atrofia muscular e espinhal, para sensibilizar a todos quanto à complexidade do tratamento desta doença, que atinge pelo menos 5.700 cearenses. Agosto foi o mês de conscientização sobre atrofia muscular e espinhal. A AME, inclusive a Lei Estadual 16-076-2016, de autoria do nosso mandato, considera o mês de agosto de conscientização sobre atrofia muscular e espinhal, justamente para sensibilizar todos quanto à complexidade do tratamento desta doença, que atinge pelo menos 5.700 mil cearenses. As doenças raras afetam 1,3 pessoas em cada mil pessoas. De acordo com essa estimativa, o país tem uma média de 130 mil portadores de doenças raras. Teremos agora o último intervalo com o quadro Prata da Casa. No quadro Prata da Casa, você vai conhecer melhor o projeto Biblioterapia, que mistura atividades de leitura e terapia. Estou ao lado de Jaqueline Assunção, ela que é biblioterapeuta, artista plástica, mestre em gestão de negócios turísticos, ainda é também filósofa e, acima de tudo, funcionária da casa. Por isso que ela está participando do quadro Prata da Casa. Com ela, nós vamos conversar sobre um importante projeto que a Assembleia está desenvolvendo através da SALCE, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, que se denomina Biblioterapia. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação. O que é biblioterapia? Antes de começar, eu queria agradecer a Silvana Frota. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui no Prata da Casa é uma honra. E gostaria de começar dizendo a gênese do projeto. Tudo começa quando eu terminei meu estudo de mestrado, minha dissertação, que o objeto foi a SALCE. E quando eu conheço a SALCE, por dentro, eu me apaixono e começo a querer escrever sobre o ser que cuida do ser. Porque essa gestão, ela está empoderada na gratitude, nas benesses que a associação traz para o servidor. Bom, terminando a dissertação, apresentei e já começo a escrever um projeto, um programa em artes que eu vi que ainda não tinha lá. Tem um programa de qualidade de vida, mas em artes ainda não existia. Enquanto artista plástica e já assim querendo escrever, então eu escrevo, idealizo o programa Ser Cuidando do Ser Entre Artes, a SALCE. E daí, de dentro do programa, nasce o projeto Estante à SALCE, Ler Cuidando do Ser com Biblioterapia na Assembleia Legislativa do Ceará. Agora, qual é a metodologia que você aborda? A biblioterapia, a metodologia é vivencial, como assim? Em rodas de conversa. Então, designa-se como rodas de biblioterapia, que ocorrem a cada sexta-feira com voluntários ou convidados, com livros de sua autoria ou não. Podemos ser livros de outros escritores já, né? Então, já estamos na 12ª roda de biblioterapia na Assembleia Legislativa e a segunda na Livraria Cultura, que a gente tem um espaço lá. Por quê? Porque o objetivo do projeto é elencar livros para um instante, que vai estar dentro da nossa biblioteca César Calles, com livros remédios, né? Que vai ser como se fosse uma farmácia literária. É para dor de cotovelo, é para desamparo, para, de repente, para depressão, né? Mas tudo que esteja relacionado à alma. Em busca da felicidade. Não nos detemos no livro de autoajuda, não. Está vindo muito do clássico também, dos clássicos já existe, né? Inclusive, na Inglaterra já existem políticas públicas com a biblioterapia. Em Portugal tem escolas, no Brasil ainda timidamente, mas existem algumas autoridades no assunto, como Clarice Galdino Sul, que ela é professora da pós-graduação de biblioterapia. Ah, bom ressaltar que a biblioterapia, ela é uma disciplina da biblioteconomia, certo? Só que só existem pouquíssimos cursos que trazem no currículo a biblioterapia. Portanto, algumas pessoas estão saindo como se fosse uma coisa interdisciplinar para se arvorar e já trabalhar biblioterapia sem ser na academia. A Cristiana Seixas, que é outra autoridade no Eixo Rio de São Paulo, ela faz isso muito bem, mas não na academia. Então, já estivemos com ela no Rio de Janeiro algumas vezes, né? Se empoderando do assunto e também eu me coloco como uma estudiosa do assunto e já praticando aqui dentro da Assembleia, na Livraria Cultura, inclusive fomos convidadas para a Bienal do Livro Internacional aqui no Ceará. Ok. Já que ali é a 12ª edição, né? Da biblioterapia. Aqui na Assembleia. É, aqui na Assembleia. O que é que você tem sentido, assim, como resultado? E o que é que lhe impressiona dentro desse projeto? O que você busca dentro desse projeto para oferecer ao servidor? Certo. O objetivo é fazer essa conexão, né? Do associado, do servidor com o parlamentar e entre eles próprios. A convivência ajuda na convivência laboral e também convidamos pessoas da sociedade. E como essa gestão, né? É um diálogo com essa gestão que tem dado valor ao servidor, como o Prata da Casa, como outras coisas. Então, esse projeto, ele dialoga tanto com a gestão Luiz Edes como a do deputado José Albuquerque, né? Que estão dando espaço para o servidor poder mostrar seus talentos. Seus talentos, com certeza. Agora, Jacaline, a pessoa que deseja participar dessa roda de conversa, como é que ela faz? Não, a pessoa que deseja participar, o servidor ou a pessoa da comunidade... Tanto como ouvinte, como para expor. Existem os convidados e existem aquelas pessoas, aquele quadro de servidores que estão desde o começo, que são os que votam se o livro vai ou não para a instante. Porque o livro tem que se prestar a ser um livro remédio, entende? Então, é aberto para a sociedade, para todos os servidores. Não existe distinção, tem que ser escritor, não tem que ser escritor. Porque, na verdade, gente, assim, o livro é o doutor. Nós somos os facilitadores. Há, na roda, uma provocação de catarse, porque na hora da leitura, algo toca na alma das pessoas. Então, por vezes, acontece uma catarse. E esse é o objetivo, para desatar nós, para a pessoa se libertar de algumas coisas. E aí, a gente vai nominando esses livros remédio. E, posteriormente, o servidor que não assistiu, não esteve na roda, ele pode ir lá na estante e pegar. Ah, bom, eu estou aqui com a dor de cotovelo, não estou conseguindo. Ele vai lá na estante, pega aquele livro e já... Ok, Jaqueline, agora para encerrar a nossa conversa, a nossa Prata da Casa, você deixa os contatos da Salsa, né? E qual é o horário que ocorre as rodas. Tá, as rodas estão acontecendo todas as sextas-feiras, de 11 da manhã a 13 horas. Nós servimos um lanche, né? E depois a gente começa a poética oferecida por alguns servidores, tendo já sido apresentada pela diretora da nossa rádio, a Assembleia, né? A Fátima Abreu. Também pela Tereza Porto, que é poeta. Pela Maria Luíza Fontenelle. Ex-deputada. Ex-deputada. E também por algumas servidoras, como a Ana Eulália, como Jaqueline Nóbrega, Lilian Rego e tantas outras. Ok. Nós com certeza temos um grande potencial aqui. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência. No programa desta semana, nós falamos do Dia Internacional do Idoso, das comemorações aqui na Assembleia, com um show de talentos no próximo dia 27. Falamos ainda dos projetos e ações de algumas deputadas estaduais e do projeto Biblioterapia, que está despertando o valor do livro e das artes entre os funcionários da casa. Um abraço para todos e todas e até o próximo programa. E não esqueça, o programa Mulheres do Parlamento vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 20h30, por reprise aos domingos, a partir das 18h. E não esqueça, o programa Mulheres do Parlamento vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 20h30, por reprise aos domingos, a partir das 20h30.